Na aldeia santeia não me caia vivo De procurar abrigo nas frases celulares da senhora autora Para mim não era nada daquilo que eu queria Ninguém se convenia e que eu conseguia tomar o pior Na terra dos sonhos pode ser que tu és, ninguém me fala a bala Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente, trata por igual Na terra dos sonhos pode ser que tu és, ninguém se pode enganar Talvez o homem se escuta e o coração se eu quiser se colaborar Na terra dos sonhos pode ser que tu és, ninguém se pode enganar A terra dos sonhos pode ser que tu és, ninguém se pode enganar Não me esquece de dar-te meio um pouco de intenção A minha solidão me largou de novo em minuto sequer Na terra dos sonhos pode ser que tu és, ninguém te leva a mal Na terra dos sonhos da gente trata gente tanto futebol Na terra dos sonhos vão, não me sentam ninhos ninguém se pode enganar Armei os olhos, escutei o meu coração, sempre quis ir falar morais. Se queres ver o lume, então era a tua altura. Te joia para fora, se esqueces que devem ficar no teu lugar. E se as ruas, tens visto que perdeste o balanço, não pensaste que as canses são ao teu alcanço e tens de ouvir encontrar. Na terra dos sonhos, muitos territórios, ninguém te leva não. Na terra dos sonhos, toda a gente, tanta gente, outra foi igual. Na terra dos sonhos, não há fundas, entre minhas ninguém se pode enganar. Armei os olhos, escutei bem o coração, sempre quis ir falar morar. Aplausos Aplausos